Se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você é um leitor, ou se simpatiza com o mundo da literatura, e por isso está assistindo esse vídeo aqui, ou então está desejando, procurando leituras coletivas. Eu participo de quatro leituras coletivas, e eu vou apresentar para vocês, então, quais são essas leituras já programadas que nós fazemos aqui no canal, ou que eu participo de outros canais, e quem sabe não interesse você, e você também venha fazer parte dessas leituras. Então, hoje nós teremos aqui quatro leituras coletivas. Seja muito bem-vindo a De Quem Esse Livro, meu nome é Lucas, e aqui você encontra um box, clube de livros, dicas, resenhas, sorteios, olimpíadas, várias formas de você ganhar livro, e se você gosta de tudo isso, já se inscreve no canal, deixa o like para dar aquela moral para a gente, ajuda a gente a chegar aos meus inscritos, por favor, e vai lá no nosso Instagram e segue a gente também por lá, porque sempre tem lives, conteúdos extras. Então, se você quer saber como que andam as minhas leituras, vai lá no Instagram e segue também por lá. Agora, vamos falar aqui sobre as leituras coletivas, mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar que a palavra desse vídeo aqui é leitura, sim, leitura, tá bom? As leituras coletivas que eu participo, algumas delas começou lá atrás, bem no início do canal, e uma das primeiras leituras coletivas, né, que eu introduzi aqui no canal, foi a leitura dos livros de Agatha Christie. A gente não está seguindo nenhuma ordem cronológica de como ela foi lançando os livros, mas sim conforme a HarperCollins foi lançando esse arco-íris lindo aqui. Então, a gente já tem uma sequência de livros, já está publicado até o livro de dezembro, é um livro por mês, e a gente começou em junho, julho, agosto, setembro, e agora em outubro, é este livro aqui, que é uma porção de centeio. Então, todo mês tem um livro novo da Agatha Christie. Se você quer saber, né, quais são os livros dos próximos meses, vou deixar aqui nos cards aqui em cima o vídeo que eu explico e conto todos os livros dos meses. Então, nós sempre temos aí um livro novo da Agatha Christie para ler por mês, e se você gosta de Agatha Christie, gosta desse tipo de literatura, né, esse suspense policial, esse tipo de romance policial, leia também junto com a gente, porque sempre, uma vez por mês, tem um vídeo meu falando sobre o que eu achei sobre a leitura do livro, e lá, no nosso Telegram, nós também temos um espaço para quem quiser ali abrir uma discussão e conversar sobre o livro do mês, tá certo? Bem, uma próxima leitura coletiva, que foi a segunda leitura coletiva que foi iniciada aqui no canal, foi a leitura dos livros do Arlan Kubin. E nessa leitura coletiva do Arlan Kubin, o que a gente fez? A gente começou a ler a série do Marlon Bolitar, que é uma série com 11 livros, se eu não me engano, são 11 livros, e a gente já leu, quebra de confiança, inclusive teve uma live com a participação da Fabi, do canal Fabi Wids, então ela participa também dessa leitura aqui dos livros do Arlan Kubin. Foi muito legal essa live que a gente fez, a gente conversou, as pessoas também participaram ali nos comentários. E o próximo livro que a gente vai ler é esse livro aqui, que é Jogada Mortal. Diferentemente da leitura coletiva da Agatha Christie, que é todo mês, essa daqui é uma leitura bimestral. Então, um mês a gente lê um livro, outro mês a gente não lê nenhum livro do Arlan Kubin, aí no mês seguinte a gente lê. Então, esse livro aqui, que é Jogada Mortal, nós iremos ler no mês de novembro. Então, se você quiser se programar, leitura em novembro, no final de novembro a gente discute este livrinho aqui. E eu tô bastante ocioso pra continuar essa série. Então, se você não leu o primeiro, dá tempo de você ler o primeiro, e depois participar desse segundo aqui junto com a gente, que só no final de novembro que a gente vai discutir ele. Os próximos livros continuam os livros da série, né, que, como eu disse, tem 11 livros. E tem um vídeo também no canal que eu explico essa série aqui, as leituras, vou deixar linkado aqui em cima sobre esse vídeo também. A próxima leitura coletiva foi a leitura do canal da Fabi, que eu já mencionei ela aqui. Ela tem, então, uma leitura de romances. Nós lemos. Inclusive, essa última semana, a gente teve a discussão desse livro aqui, que é o livro da Alissa Cleipas, Segredos de uma Noite de Verão. A gente fez uma discussão, a gente riu tanto, mas tanto, gente. Foi muito bom. Então, se você quer interagir, trocar ideia, dar bastante risada, enfim, dar aquela opinião sua sobre os livros, né, sobre o que você achou. A gente aqui tacou pedra na personagem principal, enfim, foi muito bom. Então, participe. É muito, muito, muito bom mesmo. E esse daqui, que é o livro desse mês. A leitura coletiva dela é mensal, então, todo mês é escolhido um livro, onde é votado ali qual que é o tema, tipo de romance, romance de época, romance com drama, romance histórico, enfim. Tem ali sempre um tema, e esse daqui foi escolhido para o mês de outubro. Então, dá tempo também de você começar a ler, porque a gente só vai discutir no final do mês, se não no início do próximo mês. Então, dá tempo. E eu estou bastante ansioso para ler esse livro aqui, também a gente fazer a discussão, porque, enfim, é muito, muito engraçado. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do vídeo em que a Fabi mesmo explica, né, a leitura coletiva de romances. E também tem ali o link para o Telegram, onde a gente conversa também. E o último, que é a leitura coletiva do nosso Closer Friends aqui do canal. Sim, todo mundo que sempre está participando, comenta, participa das lives, enfim, que é engajado no canal, tem acesso ao nosso Closer Friends no Instagram, que é ali, né, então, os amigos próximos, onde eu publico exclusivamente para esse grupo coisas diferenciadas. Eles escolhem os livros que eu vou ler durante o mês. Nós temos sorteios exclusivos, enfim, tem várias coisas voltadas para esse grupo. E também, agora, a gente começou a fazer leituras coletivas. E nós escolhemos este livro aqui como sendo a leitura do mês de outubro. Somente quem participa do Closer Friends vai ter acesso à live no final, que nós iremos fazer. Essa live terá também, assim, a gente vai assistir a série, porque é o livro Areia Movediça, que é o livro da Malin Persson Giolito. E ele tem série na Netflix, então, a gente, no final da leitura, iremos assistir o primeiro episódio e também iremos comentar sobre esse livro aqui. Então, eu estou, assim, mega ansioso para o final dessa leitura. E a gente vai ler durante o mês. Se você quer participar do nosso Closer Friends, é muito simples. Primeiro, né, participe, deixe seu comentário nesse vídeo, vai lá no nosso Instagram. No Instagram, nós temos um destaque ali no perfil, né? Entra no perfil, você vai ver que tem, assim, CF, né, de Closer Friends. Entra ali, tem as respostas de algumas perguntas que as pessoas já fizeram, e no final tem uma caixinha aberta para você colocar lá, eu quero. Sempre estou olhando e agregando novas pessoas ao Closer Friends. E quem sabe você também não participa desse grupo, né, que tem esse acesso fácil junto aqui comigo, e a gente troca muitas ideias, como eu disse, tem sorteio, tem leitura coletiva, e tem um monte de coisa. E eu estou ansioso para a gente fazer essa nossa primeira leitura coletiva do nosso Closer Friends. Essas são as leituras coletivas que eu participo, e que todo mês eu estou participando, e eu gosto bastante, porque o momento que a gente discute sobre o livro é muito engraçado, então se você também lê, mas lê sozinho, lê romance, tem um grupo ali da Fabi, que é maravilhoso, enfim, foi muito engraçado. Eu estou gravando esse vídeo bem no dia seguinte do que a gente fez a discussão, então assim, eu só lembro de risadas durante toda ali a discussão sobre o livro. E se você gosta da Agatha Christie, gosta do Arlon Kubin, também faça parte dos nossos projetos de leitura dos livros desses dois grandes escritores, e nós temos também do nosso Closer Friends, basta você entrar no Closer Friends. Para isso, vai lá nos destaques, diz o que quer, e sempre participa, né? Comenta as nossas publicações, comenta aqui no vídeo, deixa o like, engaja, faz o canal crescer, que você também vai ter todos esses benefícios exclusivos. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, forte beijão, nos vemos em breve, até mais!